Uma fogueira ancestral. Guias espirituais maias receberam o solstício de verão na cidade milenar de Tacalicabar, a 200 quilômetros da cidade da Guatemala, com um ritual de agradecimento. Chamas, incenso, reza e tabaco fazem parte da cerimônia que inicia a contagem regressiva para 21 de dezembro. A data marca o fim de um ciclo do calendário maia de 5.125 anos, algo que muitos entendem como uma profecia do fim do mundo. A Guatemala é considerada o berço da civilização maia. Por este motivo, o país preparou uma série de atividades para promover suas tradições e também os sítios arqueológicos, como este, que as autoridades guatemaltecas desejam transformar em patrimônio cultural da humanidade, declarado pela Unisco. Como parte das celebrações, um grupo folclórico local realizou a dança do jogo com bola. Um ritual esportivo que foi preservado pelas civilizações meso-americanas durante milhares milhares de anos. Música 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 Música